Bota pra descer Canal do Maia gravando tudo com qualidade Tem que apagar, hein? Assim Na hora Pronto Vê de caixinha pra ver pisada quente É isso? Pronto Pastor e Robson, dentista aí, marcando prazer Cidade boa, minha fortaleza, minha fortaleza do meu Ceará Como é tombar, minha teresina, cabeceira também Aí Cidade boa, minha fortaleza, minha fortaleza do meu Ceará Como é tombar, minha teresina, tem muita menina pra gente dançar Eu vou pra lá Minha fortaleza do meu Ceará Minha teresina, tem muita menina pra gente dançar Eu vou pra lá Minha fortaleza do meu Ceará Minha teresina, tem muita menina pra gente dançar Cidade boa, minha fortaleza do meu Ceará Como é tombar, minha teresina, tem muita menina pra gente dançar Cidade boa, minha fortaleza do meu Ceará Como é tombar, minha teresina, tem muita menina pra gente dançar Cidade boa, minha fortaleza do meu Ceará Minha teresina, minha fortaleza do meu Ceará Minha teresina, tem muita menina pra gente dançar Meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro canal do Maia O cara que grava tudo ao vivo com qualidade Diretamente lá da cidade de Caxias Agora nação baianzeira, povoado infinito Tá com nós Eita Bora pinduca É assim, ó Bora, Marlene Tô prendendo a jumentinha Jumenta de de maçom Eu tô prendendo a jumentinha Jumenta de de maçom A galera de Caxias Tá aqui no meu baião Quem é do alto, alegre Vai descer até E a jumentinha, rapaz, é A jumentinha do baião E a jumentinha, rapaz, é A jumentinha do baião Eu comprei minha jumentinha Jumenta e dança pra rinchar Eu comprei minha jumentinha Jumenta e dança pra rinchar Eu sou do bucã e porto ferro Moro em Santa Luzia O teclado, estregou de tecla O cara que contagia A jumentinha, a jumentinha, a paz, é Bora, minha linda Bora, bota machucou 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 Agora bota machucou, 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 machucar Agora bota machucou, 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 machucar Convita a Maria Loura na cidade do Japão Se ela não for comigo eu não volto aqui mais não Convitei Maria Loura na cidade do Pará Se ela não vir comigo eu não sei quando eu vou voltar Agora bota machucou, 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 machucar Agora bota machucou, 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 machucar Agora bota machucou, 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 machucar Canal do Maia gravando tudo com qualidade, o cara moral Clama, quer diretamente da cidade de Caxias Se vocês precisarem de gravação, tudo ao rio com qualidade e imagem Já sabe quem procura Canal do Maia Agora bota machucou, 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 machucar Agora bota machucou, 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 machucar Agora bota machucou, 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 machucou Bora Kelly Agora bota machucou, 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 machucar Convitei Amiga Cis pra cidade do Pará Se ela não for comigo eu não sei quando eu vou voltar Tô aqui no infinito Rua do Alto Alegre vai voltar pra arrebentar Bora bota machucou, 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 machucar Agora bota machucou, 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 machucar Agora bota machucou, 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 machucar Sim, bora! Bora nação baiãozera Bovoado laranjeira infinito Tá todo mundo prazer Curitiba, cidade de Caxias Tem gente em Parnarão aí também Bora meu patrão Assis O cara é moral É assim ó O espinhaço do véu já quebrou O espinhaço do véu já quebrou O espinhaço do véu já quebrou E a loura balançou Espinhaço do véu já quebrou Espinhaço do véu já quebrou Tamião tá mal Olha o velhinho lá no meio do salão Uma gostosa rebolando até o chão Olha o velhinho lá no meio do salão Olha que o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom, tá bom, tá bom O rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom, tá bom, tá bom O rei tá bom, o rei tá... Tá bom, tá bom, simbora A luzão especial pra mulher mais bonita da festa Bora, Regina Ai, bota pra descer Canal do Maia gravando tudo com qualidade O espinhaço do rei já quebrou O espinhaço do rei já quebrou O espinhaço do rei já quebrou A Regina revolou O espinhaço do rei já quebrou O espinhaço do rei já quebrou O espinhaço do rei já quebrou E a loura balançou Eu cheguei em casa, eu ligou a televisão Eu cheguei em casa, eu ligou a televisão E tá rolando o programa do Faustão E tá rolando o programa do Faustão Eu cheguei em casa, eu ligou a televisão Eu cheguei em casa, eu ligou a televisão E tá rolando o programa tentação E tá rolando o programa do Faustão O espinhaço do rei já quebrou O espinhaço do rei já quebrou O espinhaço do rei já quebrou E a loura balançou O espinhaço do rei já quebrou 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 E a loura balança O rei tá bom, o rei tá bom A Marlene tá bom A Marlene tá bom E a loura balança Olha que o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom Tá bom, tá bom Ela saiu, bora Marlene O rei tá bom, tá bom Chama meu teclado! Agora meu parceiro Assis, o cara é moral, Zé Almir, tá aí todo mundo Meu parceiro Nailton Obrigado pelo patrocínio meu rei, é assim ó E a mulher me deu negócio que tava honra Embaixo do imbigo e acima da canela E a mulher me deu negócio que tava agarrado nela Embaixo do imbigo e acima da canela E a calcinha preta, quem me deu foi ela Quem me deu foi ela e a calcinha preta Quem me deu foi ela e a calcinha preta E a mulher me deu negócio que tava agarrado nela Embaixo do imbigo e acima da canela E a mulher me deu negócio que tava agarrado nela Embaixo do imbigo e acima da canela E a calcinha preta, quem me deu foi ela E a calcinha preta, quem me deu foi ela E a calcinha preta, quem me deu foi ela E a pasto, imbigo e acima da canela Esse é meu tecladista mais considerado aqui da região Municipal, estadual, Johnny Teclas, o cara é moral Bora Israel, Carretinha, Trem, Trem, Canal do Maia Bora Marlene do povoado, Curitifri Volta pra descer A mais bonita, a mais lenta A mais bonita do povoado, Curitifri Da festa, é É assim, ó Roto, 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 morena Roto e torno Tô bebo Roto, 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 morena Roto, balance Roto, 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 morena Roto, 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 morena Roto, mora Marcos assim, ó E morena dançou, dançou, dançou Regina vem pra radear Rodô, 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 Morena Rodô, 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 Roda Rodô, 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 Morena Rodô, balancear Rodô, honra, Morena Rodô, Rodô, Micaele, honra, balancear A Regina dançou, 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 dan, é Vem pra radear, e Morena dançou, dan, com a mãe, é Não veio pra radear, a Regina dançou, dançou, dan E a Morena veio pra radear, a Helena dançou, dançou, dançou E a Alessandra veio pra radear, simbora! Eita, desgraceira! Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce Bora, Israel, misera, foi tu que trouxe, tu foi, Irubu Rodô, 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 Morena Rodô, 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 Rodô A menina dançou, dançou, dançou E a Marlene veio pra rolar A menina dançou, dançou, dançou E a Lourinha veio pra rolar Quem gostou do baião dá um gritão!